Este é o Balto, um husky siberiano que foi embalsamado para se tornar imortal. Se você ainda não conhece essa história, assista até o final, você vai se emocionar com a história desse cão que fez um trabalho insano para salvar várias crianças. Antes de tudo já deixe o seu like e seu comentário abaixo, isso é muito importante para o canal. É 1925 e a cidade fronteiriça de nome, no Alasca, está enfrentando uma epidemia de difiteria. Duas crianças estão muito doentes e outras podem contrair a doença. O hospital em Ancoraje, a 1.300 quilômetros de distância, envia remédios de trem. Mas o trem fica preso na neve profunda a cerca de 1.100 quilômetros de nome. Os habitantes da cidade decidem que a única maneira de obter o remédio é formando um revezamento de trenóis puxados por cães. 21 equipes de trenóis puxados por cães pretendem se revezar no transporte do remédio do trem para nome. Ainda levará 15 dias, mas é a única opção. Uma tempestade retarda o revezamento e ele fica atrasado. Um homem chamado Gunnar e sua equipe, liderados por um cão de trenóis chamado Balto, esperam para carregar o remédio na penúltima etapa do revezamento. Gunnar fica acordado por dois dias, esperando a transferência porque quer sair imediatamente quando o remédio chegar. Uma vez que ele recebe o remédio, ele e sua equipe de cães enfrentam obstáculos como montes de neve que quase enterram os cães e seu trenó capotou. Quando o trenó a vira, Gunnar perde o pacote de remédios na neve ofuscante, mas apenas temporariamente. Uma vez que tudo está correto, Gunnar e a equipe de trenóis puxados por cães continuam. Os sentidos aguçados de Balto impedem que a equipe esbarre no gelo rachado, mas seus pés ficam molhados no processo. Gunnar age rápido para secar as patas do cão na neve pulverulenta para evitar congelamento. A tempestade continua, tornando impossível para Gunnar ver se eles estão no caminho certo. Felizmente, o conhecimento de Balto sobre a rota permite que ele guie a equipe até o ponto final do revezamento com segurança. Quando Gunnar não entrou em contato com a equipe de revezamento final, ele tomou uma decisão rápida. Ele decidiu completar a etapa final do revezamento por conta própria. Ele e os cães dirigiram 53 milhas em linha reta por 20 horas antes de chegar a nome e entregar remédios. A corrida de revezamento acabou levando apenas 5 dias e meio. À medida que o paciente com difiteria se recuperava, as habilidades de Balto eram elogiadas em jornais de todos os Estados Unidos. No ano seguinte, uma estátua de Balto foi erguida no Central Park de Nova York. A história destes cães se transformou também num filme, em 2019. A história de um homem e sua equipe de cães puxadores de trenó que transportaram remédios para a população do Alasca, a fim de combater uma epidemia, durante a década de 20. Baseado em fatos reais. eg国 dos jovens e seus tios por vão, em cima de cima de uma equipe de cães que são acredita-se. Amém.